Boa tarde, boa tarde, boa tarde pra vocês. Eu me chamo Bárbara Domingos, sou sócia proprietária do Dona Zildo Brechó e hoje trouxe peças promocionais R$ 10,00 para vocês. Dona Zildo Brechó envia para todo o Brasil, pelos correios ou pela transportadora Jadlog. Fretezinhos super acessíveis que cabem no bolso de vocês. É muito fácil garimpar aqui no Dona Zildo Brechó. Eu mostro o produto pra vocês, tamanho, dou a descrição, falo o material do que ele é produzido e mostro um código. Vocês solicitem ele através do código. Pode ser na descrição do vídeo ou pelo nosso WhatsApp que é o número 51992425450. Lembrando também que vocês podem nos seguir lá no Instagram, arroba Dona Zildo Brechó que tem muitas novidades para vocês. E querendo garimpar por lá também, trabalhamos com sacolinha sustentável que a gente faz o quê? Vocês vão garimpando, acertam conosco e no final do mês ou quando vocês acharem que tem um volume bom de peças, né? A gente faz a cotação do frete, vocês pagam e a gente envia pra vocês. Então bora lá. Hoje é verão, R$10,00. Vamos começar então? Pecinhas de verão. Olhem só que linda esta peça aqui. É em viscolaicra. Viscolaicra estampada tamanho M. Vou mostrar bem pra vocês. Ela tem um detalhe em renda aqui no busto, ó. Olhem que estampa linda. Ela veste tamanho M. Em viscolaicra tem elasticidade, tá? E o código dela é o código R$55,00, R$10,00. Vamos pra próxima peça? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Outra em viscolaicra. Na cor verde, é uma peça verde lisa, tem essa prega mais central aqui. Ela veste até um G em viscolaicra, também com elasticidade, como vocês podem ver. R$10,00 somente esta peça e o código pra garimpo é o código R$45,00. Vamos ver outra. Tem bastante, hein? Regatinha listrada tamanho 46 em crepe. Ela é só da Cortelli. Parte da frente dela é na lista na vertical, a parte de trás é na lista na horizontal. Ela é em crepe, da Cortelli, tamanho 46 na etiqueta. Somente R$10,00. O código desta peça aqui é o 71, 71. Gerou outra aqui. Tem uma área cheia, pessoal. Vocês aqui, toda essa área aqui, o programa vai fazer promoção pra vocês. Então, vão ser vários vídeos, né? Olhem que linda essa regata aqui. Na verdade, não é regata, né? É aquela blusa que a gente usa com o ombro de fora, né? Bem interessante. Ela tem essa estampa maravilhosa, bem praiana. Essa estampa, né? Ela é num crepezinho. Tamanho... Aqui tá marcando que a etiqueta é o tamanho P, mas ela veste um G tranquilamente. Tem esse babadinho lá embaixo. Olhem que linda esses botões de fechamento atrás. Ela fica também com uma gota, ó. Na parte de trás. Bem bonita. Linda, linda, linda. Ela veste até um 40, tá, pessoal? Código pro garimpo dela é o código 83. O valor dela é R$10,00. Vamos ver o que mais. Quem curte o amarelo? Body, pessoal. Tamanho único. Amarelinho. Ele tem esse detalhezinho. Olha aí aqui. Ó. Tem esse detalhe transpassado na parte da frente, ó. Ele tem o recorte aqui no busto. Ele vai ficar... Deixa eu fazer aqui um formato de preenchimento, ó. Ele vai ficar com o busto, ó. Tem esse detalhe aqui assim no meio, né? Ó. É um body. Tamanho único. Amarelo. R$10,00. E o código pra garimpo é o código 72. R$7,2. Vamos lá. O que mais? Olhem o que é essa aqui, pessoal. Linda, linda, linda. Também regatinha. Ó. Tamanho G. Em preta, né? Ele é um crepe, mas um crepe mais fechado. Tem essa aplicação em renda, como vocês podem ver na frente, branco. E também aqui na gola dela, ó. Ela tem uma gola branca. Muito bonita. Dá pra usar com blazer. Fica bem social. Bem bonita. Tamanho G. Valor R$10,00. Código pra garimpo 42. Gente, eu só esqueci de mencionar pra vocês no início do vídeo, tá? Esses garimpos, tá? A gente só segura eles durante 24 horas. Não acertou conosco. Durante... Ah, eu vou dizer... Vou fazer análise pra vocês, ó. Que era 1, 2 e 3. Ok, vou te dar o ok. Estão disponíveis. Vocês têm 24 horas pra acertar conosco. Não acertou conosco 24 horas, sai da reserva, ok? Só pra não ter nenhum probleminha, né? De comunicação no meio do caminho. A gente gosta de avisar. Vamos ver aqui o que nós temos? Mais pra vocês. A gente tem muita coisa, na verdade. Olha essa aqui. Olha só, gente. Plus size é R$10,00. Hum? R$46,00. Plus size. Olha que linda esta peça aqui. Ela traz ela em voal. Na frente, ela é forradinha, tá? Tem esse detalhe em renda, bem no busto. Maravilhosa. Veste super bem. Tem um Reels que eu fiz usando essa peça. Lá no Instagram. E o código pra garimpo dela é R$98,00. E é R$10,00. É o valorzinho dela. E essa outra regatinha, também tamanho, essa aqui é da Graça, tamanho G2. Olha que óbvia. Tô pegando sem querer, plus size só, hein? Muito plus size pra vocês. G2. Também tem foto eu usando no Instagram. Bem floral, bem angelical, essa estampa dessa peça aqui. Ela veste tamanho G2. E o código pra garimpo dela é o código 86, 86. Olha essa aqui da Yescar, 48. É uma bata, gente, linda, linda, linda em algodão. Tamanho 48. Olha minhas meninas dos plus size, tamanho 48. Toda cheia de detalhes, olhem só. Renda em algodão, maravilhosa. Da Yescar, tamanho 48. Gente, também tem look eu usando lá no Instagram. Bora lá conferir, hein? Código dessa pecinha aqui é o código 66. E ela tá apenas R$10,00. Não tô passando medidas pra vocês, porque essas são peças promocionais. Tá, pessoal? Então, qualquer coisa, a gente acerta depois. Olha essa que linda aqui. Da lua, gente. Ponta de estoque aqui é peça com etiqueta, tá? Olhem só, ela é tipo um croppedzinho, mas curtinha. Ela é toda cheia, olha só, ela é meio vazada. Deixa eu botar a mão pra vocês verem. Olha só, linda, linda, linda. Ela é uma golinha mais alta. E tem um acabamento maravilhoso. Esse tecido aqui é Devore, que é o nome dele, né? Linda, linda, linda. Tamanho P, mas veste um 40 tranquilamente, tá? Código dessa peça é código 88. E oito, ela tá R$10,00. Vamos ver o que mais. Quem gosta de brilho, olhem o que é essa regata maravilhosa. No cinza, toda brilhosa, gente. Olhem só o que é essa regata linda no lurex. Diva, né? Ela veste um PM, tá? Toda no brilho, toda na prata. E o código pra garimpa é o código 78. R$7,00, R$10,00 somente. Gente, quem gosta de pecinhas mais indiana? Olhem que linda essa aqui. É uma peça indiana, tamanho M. Olhem, gente, ela tem a golinha, a manguinha dela. A manguinha dela é bufante. Olhem só, vou ver o que vocês verem. Olhem como ela é rica em detalhes. Olhem esse detalhe em dourado. Que maravilhosa que é essa peça. Linda, 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 né? Ela veste tamanho M. Essa batinha. Maravilhosa. Valorzinho dela, R$10,00. E o códigozinho, o código 15. Aqui nós temos uma outra, pessoal, tamanho M. Olhem que linda. Também em crepe. A parte de trás dela é mais transparente. A parte da frente é forradinha. E ela tem... Gente, olhem o que é o detalhe dessas pedras aqui. Que tem na aplicação dela. Deixa eu aproximar para vocês verem melhor. Olhem só que linda. Ela é branca. Com essa aplicação de pedraria maravilhosa aqui. O valorzinho dela é somente R$10,00. Ela veste um PN. E o código para garimpo é o código 13. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos. Porque a gente tem muita coisa, né? Então, a gente vai aos poucos no sumo para vocês. Olhem essa regata. Gente. Linda, linda, linda. Regata. Deixa eu ver o tamanho dela aqui. Tamanho M. Rosé. Olhem que linda ela é. Ela tem detalhe em tule na frente. Ela está impecável. E tem esse detalhe na renda. Olhem só com a aplicação em pérolas. Olhem o que é a delicadeza desta peça aqui, né? Maravilhosa essa peça. Apenas R$10,00. E o código dela para garimpo é o código 2323. Tem algumas saias. Vamos apresentar umas saias para vocês. Olhem essa saia aqui na malha caneladinha. Essa é uma saia tamanho M. Caneladinha. E ela tem aquele movimento sino. Tipo, tem um cadeirão, né? Ela tem aqui assim o recorte e depois ela tem a abertura. Fica muito bonita. Vou aproximar para vocês verem a estampa dela. Uma estampa floral super romântica, né? E também faz uma combinação com uma blusa amarela, uma blusa verde, rosa, branca, né? Tem várias opções de cor. Ela também tem um marronzinho, né? Na composição dela. R$10,00. E o código para garimpo dessa saia é o código 46. 4, 6. Vamos ver aqui? Nós temos outra? Ou não? Aqui, olha só. Ó, da Chiclé, gurias. Essa aqui é um tamanho P. Da Chiclé. Também formato sino. Super gostosinha de usar. Linda, linda, linda. Formato... Ela tem um transpasso, uma costura aqui na frente. É bem diferente. Essa peça. Formatinho sino. Forradinha. Olha aqui, para vocês verem. Olha, é forradinha, ó. Linda, linda, linda. Da marca Chiclé. Tamanho P. Sainha. Sino. Código dessa peça aqui. O código 18. Vamos ver o que mais nós temos. Forra aqui. Forra aqui. E aqui nós temos uma outra saia também. Mais alongadinha, ó. Ela fica... Essa aqui já fica abaixo do joelho. Também com recorte na cor sino. Nas cores, finalidades de verde com rosa. Maravilhosa. Essa peça aqui. Veste um P.M. Essa saia. Valor dela, 10 reais. E o código dela... É o código 21. Código 21. Vamos lá? Temos o que aqui? Ah! Nós temos o que vocês adoram. Body. Até caiu aqui. Vamos lá? Body preto, meninas. Tamanho único. Não, tamanho P. Tamanho P, ó. Bodyzinho. Uma cor preta. Como vocês podem ver, ó. Ele tem esse detalhezinho na frente, na manga, né? Ele em malha em poliéster. Da LIJ Fashion. Tamanho P. Como vocês sabem, o valorzinho é 10 reais. E o código pra garimpa é o código 59. 59, 59. Vamos ver. Gente, eu saborei tanta coisa linda. Tanta coisa linda. Vontade que eu tenho de apresentar tudo pra vocês hoje, né? Mas vamos com calma. Como dizia já o Jack. Vamos por partes. Vamos por partes. Ai, essa que linda. Tamanho N em viscose. Ó, nem só chamar o cabide. Gente, olhem que peça linda. Tudo de bom. Em viscose. Com esse detalhe em guipir no busto. E tem dois helioses, como vocês podem ver. Linda, linda, linda. Na cor coral. Tamanho M. Somente 10 reais. E o código pra garimpa é o código 84. Oito quatro. Ver... Ai, olhem só. Outro bode. Olhem que lindo esse bode. Esse aqui já é em viscolaicra. Esse aqui é um bode da... Anabela tamanho M em viscolaicra. Olha só, tem bastante elasticidade esse aqui. Olhem a estampa que linda. Super primavera. Ó, a primavera tá vindo, né? E nós já estamos nos preparando, gente. Apenas 10 reaisinhos esse bode. Lindo, lindo, lindo. Promoçãozinha pra vocês de sexta-feira. Código 24. Código 24. Ai, ai. Então, vamos lá. O que mais que nós temos? Sacar? Não é? A gente tem tanta roupa linda. Olhem só essa aqui, gente. Veste tamanho G em viscolaicra também. Ó, bastante elasticidade. Veste tamanho G. Tem foto eu usando essa peça aqui lá no feed. No Instagram, né? Olhem a estampa que linda. Ela tem a gola mais aberta, mais canoa, ó. Linda, linda, linda. Uma estampa floral super tendência agora, né? Chegando. E o código dessa peça aqui é o código 47. 4, 7. 10 reaisinhos apenas. E quem gosta de uma renda? De um guipia? Hum? Gente, olhem o que é a delicadeza dessa peça. Separamos peças lindas pra vocês na nossa promoção de 10 reais, né? Olhem só, gente, o trabalhado dessa peça, a delicadeza. Ela é na cor off, veste um tamanho P. Mas é muito delicada. E o código pra garimpo dela é o código 43. 4, 3. 4, 3. Olha só, nós temos uma saia aí de festa, pessoal. Linda, linda, linda. Ela é com uma sobreposição. O tecido de baixo é preto e tem essa sobreposição em renda com esses tipo botões, né? Tipo medalhões e dourado. A parte aqui do cos é em elástico, tá? Ela veste um PM. É uma saia curta, não é uma mini saia, tá? Ela fica um pouquinho mais compridinha, tá? Linda, linda, linda. Somente 10 reais. E o código pra garimpo dessa saia é o código 22. E o que é esta aqui? Também o G2. Na malha geladinha. Isso aqui pode ser usado até como saída de praia. É uma vesti-leg bem alongada, já de manguinha. Tem como... Tem um elástico aqui na cintura. Gente, ela fica maravilhosa. Tem foto eu usando essa peça no Instagram. Procurem lá que vocês vão ver. Curtam lá, nos sigam lá no Instagram. Dona Zilda Brechó. Tem alguma dúvida, gente, sobre tamanho da peça, medida da peça, nos solicitem que a gente passa pra vocês, certo? Então, essa peça linda aqui veste até um G2, tá? Tem como código pra garimpo, código 92. Ela dá apenas 10 reaisinhos. E essa aqui, tamanho GGG, é a XL. Ela não tem elasticidade, tá, pessoal? Na cor coral, linda, linda, linda. Tem dois bolsinhos frontais, como vocês podem ver. Ela é da rosa top. Tem esses detalhes aqui, assim, ó, em pérolas. Esse fechamento maravilhoso. Veste GG tranquilamente. Também tem foto eu usando essa peça. Linda, linda, linda. E o código pra garimpo dela é o código 91 e apenas 10 reaisinhos. Vamos ver o que mais a gente tem aqui na parte de saias. Pra vocês. Ó, caiu uma blusinha aqui, ó. Uma ciganinha, ó. Tamanho GG. Ciganinha, tamanho GG, vestido GG. Uma estampa mais retrô, ó. Com tons de vermelho. Malha fria. Linda, maravilhosa. Veste um GG. E tem bastante elasticidade essa peça aqui. Apenas 10 reais. O código pra garimpo é o código 4848. Aqui nós temos uma sainha, pessoal. Vamos ver a mãe da saia. Deixa eu ver aqui só. Tamanho 16, mas ela veste um pé adulto. Olhem que linda. Tem esses desfiados na ponta. Ela é bem delicada. Bem delicada. Ela veste um pé adulto tranquilamente. Olhem esse detalhe dos botões. A parte de trás também tem um detalhe aqui de bolsinho, ó. Tem um bolsinho na parte de trás, né? E na parte da frente, ela tem um bolsinho tipo cargo, ó. Aqui na lateral. Ó, todos eles utilizáveis, ó. Todos os bolsinhos dessa saia utilizável. Linda, linda, linda. Veste um pé adulto ou 16, né? Juvenil. E o código pra garimpo é o código 10. E tá 10 reais também, né? Vamos lá. As que nós temos, porra, aqui. Uma outra bermudinha. Tamanho 44 da Blue Steel. Gente, ela é um verde militar. Só que assim, ó. Ela tem o cos médio, tá? Não tem cos alto. Veste tamanho 44. Verde militar. Bolsinho fake na parte de trás. Valor dela, 10 reais. E o código pagadinho, que é o código 5. Mais duas peças, fechamos 30. Então, vamos lá. Vamos fechar 30 peças, então. Olhem essa blusa estilo regata, tamanho G, em viscolaica, ó. Tem elasticidade. Veste tamanho G. Estampa animal print super tendência agora, hein? Como vocês sabem, a animal print tá com tudo. Ela é uma regata um pouquinho mais alongada. Tem foto usando ela. Veste GG, então, né? Linda, linda, linda. Dez reazinho. Código pra garimpa é o código 3232. Vamos lá. Deixa eu achar uma outra aqui pra mostrar pra vocês. Ah, esse bode. Gente, lindo. Divo, ó. Esse bode tamanho GG da Urban. Olhem só. Que linda essa estampa de cobra mais verão, né? Mais colorida. Olha, essa estampa maravilhosa. Bem tendência. Veste GG. Ele é num tecido um pouquinho mais encorpado. O neoprene, tá? Pra vocês. Tem essa... O detalhe aqui na frente. Cortadinho aqui. Tem os... Olhem só. Tem um botãozinho atrás. Ele abre bem, ó. Não tem bojo, tá? Mas ele... Essa altura aqui dá tranquilamente pra vocês usarem com sutiã. Quem precisa usar com sutiã. Veste tamanho GG. A estampa de cobra, a estampa da sogra. Dez reazinho. O código é o código 81. Então, pessoal, aqui nós encerramos 30 garimpos a dez reais. Mais promoção pra vocês de sexta-feira. Hoje, dia 26 de agosto. Lembrando, pessoal, que as reservas é somente 24 horas, tá? Não fez o pagamento, liberou a peça. Certo? Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Tudo de bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.